o prazo, mas, ah, foi antes, né, 2015, que a Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, cês cês tavam numa cês tavam numa numa rivalidade com o Santos muito grande, né? De Ricardo Oliveira brincando daqui e vocês meio puto, porque cês cês perdem o primeiro jogo, né? É, nós perdemos o Campeonato Paulista pra eles, né, no mesmo ano nos pênaltis. Foi antes cês perdem? É, nós ganhamos do Corinthians, tiramos o Corinthians 2015, fomos pra final com o Santos, aí nós perdemos pro Santos na final, e aí depois nós pegamos o Santos de Roma na final do da Copa do Brasil. Mas por que essa rivalidade toda que tava? Não, criou desses jogos aí. Tipo, muita provocação. Criou da primeira final do Santos, que nós perdemos lá na Vila, no Campeonato Paulista, e depois criou essa coisa do Ricardo Oliveira também, porque o time do Santos, os meninos do time do Santos, eles são folgados, né, cara? É, desde a época de Robinho, Diego, as pedaladas. Novinho, né? Ficou alegre. É, fazia zoeira pra caramba, né? Até com os treinadores. E tem esse, viu? Gabigol, o Lucas Lima, na época, eles aqueciam, me lembro que eu tava aquecendo na Vila lá, eles aqueciam dançando, pô. Tocava a bola um pro outro, dava uma volta... Uma voltinha. Uma voltinha e dançando, sei lá. E eles eram irreverentes, né? Só que... E aí, decide um jogo, decide uma final, perde, aí vai pra outra final, aí a rivalidade começa a esquentar, né? Porque todo mundo gosta de zoar, mas não gosta de ser zoado, né? E aí começa a pegar a rivalidade. E no outro ano, a gente vai pra semifinal do Paulista de novo com o Santos, quer dizer, criou uma rivalidade. E outra, pra imprensa é legal também, né? Eles batiam muito nessa tecla, né? Eles fomentavam também a rivalidade, né? Porque vende, né? Tanto é que a gente tá falando aqui, seis anos depois a gente tá falando ainda, né? Mas eu ia falar, porque você decide bater o pênalti. E eu lembro que a Copa do Brasil, eu lembro exatamente disso, assim, porque a Copa do Brasil pro Palmeiras naquela época foi muito, muito importante, porque o Palmeiras vinha de uma fase não tão boa, que tinha uma fase ruim, que tinha caída e volta, não tem times tão competitivos, tipo, não chega em finais e quando chegou, perdeu. E eu lembro que teve a Copa do Brasil que vocês tinham perdido o primeiro jogo e o Santos praticamente teve a oportunidade de fazer um 2x0 ali e o cara tropeça e perde. Foi nessa final, né? E o Santos perdeu um pênalti na final também. O Gabigol errou um pênalti no começo do jogo. Você pega ou vai pra fora? Não, ele bate na trave. Caramba! Então eles tiveram muita chance de matar o jogo ali. E como é que você, caramba, tomar a decisão de bater um pênalti? Você já tava treinando? Como que é? Então, tinha tido, nesse ano, tinha tido Fortaleza e Curitiba, na Copa do Brasil, foram pros pênaltis. Certo. E os goleiros precisaram bater. Porque chegou alternando. Chegou. E depois Fluminense, Botafogo, os goleiros tiveram que bater. Eu me lembro que era o Deola no Fortaleza e o Edson Bastos, não, e o Vanderlei no Curitiba. E no Fluminense e Botafogo era Cavalieri e Jefferson. E aí eu falei, pá, imagina só se eu preciso bater, cara. Aí eu comecei a treinar por causa disso. Tipo, o seguro morreu de velho. Pá, vou treinar. Se eu não precisar usar, grande coisa. Agora, se eu precisar, é melhor eu estar preparado e bater do que eu não estar preparado. Então, eu treinei pra treinar. Até porque o Marcelo Oliveira treinava quase todos os dias pênaltis, mesmo não tendo jogo com decisão por pênaltis. Ele treinava todos os dias. Mas você bate o quê? O quinto ou o quarto pênalti? Quinto. Então, mas você treinou pra bater caso se precisasse. Mas ali, você entrou na lista dos batedores. Como é que foi ali? Como é que é essa parada? Foi pros pênaltis? Tem um, vocês se reúnem ali, né? É, então, eu já tinha treinado, eu tava treinando bem. Aí até o antigo presidente falou pro Paulo Nova, falou lá, se tiver pênaltis, tu vai bater pra nós, hein? Mas isso dois, três meses antes da final. Aí, antes do jogo, o auxiliar do Marcelo vai pra praça. Se tiver pênaltis, tu bate. Falei, ah, não vai ter pênaltis, pô, nós vamos ganhar. E aí nós fazemos dois a zero. Aí o Santos vai lá e faz um, ele vai pros pênaltis. E nós tínhamos vários meninos, né? Naquele time. O lateral era o Lucas Taylor, era o João Pedro, saiu o João Pedro, era o Lucas Taylor. O Matheus Salles, o Vitor Hugo tava chegando a recém, o zagueiro. Então, não tinha muito jogador cascudo, né? E aí eu falei, bah, imagina se um menino desses erra um pênalti e... Cai tudo nas costas deles. Cai tudo nas costas deles. Eu falei, ah, eu como mais experiente aqui, no mínimo eu tenho que me prontificar a bater. Se o treinador vai querer que eu bato ou não, é outra coisa, né? E aí começaram a perguntar também, ah, vai bater? Ah, se precisar eu bato. Aí eu não sei quem falou assim, não, o Pras bate bem. Eu falei, ah, é? Aí o Alexandre, que não tava nem inscrito na Copa do Rio, porque ele tinha jogado pro Flamengo, tava uma bagunça tão grande que ele tava dentro do campo, ajudando o Marcelo Oliveira a montar lista. Daí ele falou assim, bota o Pras, Pras, tu bate? Eu falei, bato, vou te botar de quinto. Eu falei, tá, me bota de quinto. Porque eu pensei, o quê? Tomara que não chegue nem no quinto. Eu pego um ou dois e não preciso bater, né? Aí começou o Gustavo Henrique, bateu, eu defendi. Falei, beleza, cara. Aí o Marquinhos e o Gabriel bateu pra fora. Falei, ah, não vou precisar bater. Aí o Rafa errou. Aí foi, 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 eu tive que bater. Você veio dar uma porrada, mano. É, até eu fui pegar a bola assim e o Heber puxou a bola de mim e falei, não sou ele. Ele falou, é tu? Eu falei, sou eu que bato. Aí o Vanderlei falou assim, eu vou ficar no meio. E eu bati no meio. É o jogo psicológico, né? E eu nunca tinha batido no pé. O Vanderlei fala pra você que eu vou ficar no meio. Uma coisa é tu, tipo, se eu vou bater hoje, eu tô muito mais tranquilo, o Vanderlei. Nem é jogador mais. Mas eu nunca tinha batido o pênalti. Nunca tinha batido o pênalti. Primeira vez que eu botei a bola assim, eu olhei pro goleiro. Na final da Copa do Brasil. Aí eu falei, vou soltar o pé no meio. Daí o Vanderlei falou assim, ó, eu vou ficar no meio. Aí eu pensei, porra, cara, quinto pênalti. Então acho que ele vai ficar no meio. Não vai, mas aí se ele fica no meio, eu bato no canto, os caras vão dizer, aí Vanderlei, porque tu não pulou. Exatamente. Era o último pênalti, entregou pros caras. Aí eu falei, tá, e se ele fica? Aí eu falei, ah, cara, eu vou enfiar a bola. Isso tudo no momento que você colocou a bola no chão e tava... Eu falei, se ele ficar no gol, eu vou enfiar ele pra dentro, cara. Pensei assim comigo, se ele ficar no gol, eu vou enfiar ele pra dentro. Porque uma coisa que eu li uma vez sobre pênalti é o seguinte, treina como tu vai bater. Treina, 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 treina. Chegou na hora do jogo, bate como tu treinou. E outra, saiu do meio de campo lá, vou bater em tal canto. Ah, caiu, o goleiro tá parado na trave no canto que tu vai bater. Caiu um temporal. Bate daquele, não muda. A maioria das histórias que a gente tem fala, puta, eu mudei na hora de bater. Não muda. Se tu errar, pelo menos tu erra, sabendo. Pô, treinei assim, né? Bati assim. Mas, por exemplo, é que você fez, sagrado campeão, mas se você erra, você acha que não cai tudo nas suas coisas? Tipo, ah, pra você ficar inventando de bater pênalti, nunca fiz isso na vida. Foi isso que eu falei, foi isso que eu falei. Se eu perco, ia ser isso. Pá, quer inventar, pô, quer parecer, quer ser herói. O Dudu, nós fomos num programa, nós fomos num programa no dia posterior, né? E aí o cara perguntou pra ele, e aí Dudu, o prazo foi bater o preenche, falou, não, sabia que o prazo ia fazer. Eu falei, para, Dudu, nem eu sabia, cara. Mentiroso. É, é. Não, filho de, pai de filho bonito e rico, todo mundo quer ser, né? Agora que já é campeão, né? Não, se eu errasse o pênalti, certeza que é minha história ter sido totalmente diferente. Caralho, por causa de um pênalti. Por causa de um pô, mas com certeza. Mas eu lembro, eu lembro que esse título pro palmeirense, eu acho que foi um dos que mais eles comemoraram desses últimos tempos. Tudo bem que depois vieram mais dois brasileiros, agora veio o Libertadores, veio esse time que tá ganhando tudo, mas eu lembro daquele, daquela Copa do Brasil, o quanto eles comemoravam, porque tipo assim, é tipo, caralho, parecia que o Palmeiras nunca mais ia ganhar um título, mano. E um ano antes, o último jogo da temporada, tinha sido um desespero, né? Pra salvar do rebaixamento. A gente salvou do rebaixamento na última rodada, contra a Transparencia em casa. E um ano depois, no último jogo da temporada, é um título, né? Então, quer dizer, ninguém imaginava que lá em 2014, um ano antes, um time que tava lutando pra não cair no centenário, ia tá lutando por um título, né? Foi naquele gol que saiu do Thiago Ribeiro, que... do Santos? É, é isso aí. Caramba, mano. Que doideira, então eu entendi agora, eu entendi. Só que aí no ano seguinte, se eu não me engano, você bate um pênalti e o Palmeiras é desclassificado, não é? É, eu bati três pênaltis até hoje. Eu bati esse, aí bati um no Uruguai, num torneio de pré-temporada, contra o Nacional do Uruguai, e depois bati esse do Santos. Mas esse do Uruguai você faz? Faço. Foi o maior pênalti que eu bati, assim. Dei uma porrada no meio do gol mesmo, ela deu em cima da rede, assim. E aí, vou bater o quinto pênalti de novo contra o Santos, só que eu bato na trave. Ela bate na trave e sai. No canto direito. Era o Wanderlei de novo? Era o Wanderlei. Ele te falou alguma coisa de novo? Não, não. Mas ele foi pro mesmo canto. Ele foi pro outro canto de novo. Caramba. E vocês, goleiros, vocês, tipo, quando vocês vão jogar contra um time, vocês assistem os outros jogadores batendo pênalti? Eles mandam pra gente hoje tudo. Os caras mandam. Tem um aplicativo que recebe todos os pênaltis, os caras. Caramba. Os últimos dez pênaltis, os últimos cinco pênaltis. E tem um lado que o batedor prefere mais? Alguns, alguns é muito nítido. Alguns é muito nítido. Alguns. O Ricardo Oliveira era muito, muito cruzado. Lucas Lima, noventa por cento cruzado. É verdade. É verdade. O Lucas Lima perde um, aquele chuta cruzado. O Lucas Lima bateu um em mim, cruzado. Ela passou embaixo de mim. Na final de dois mil e quinze do Cabral Estadual. Aí, final da Copa do Brasil, o Lucas Lima bateu. Eu falei, ah, eu quase peguei aquele, né? Ele só bate cruzado e ele vai trocar. Fui pro canto de cá e ele bateu cruzado de novo. Aí, depois, na outra decisão de pênalti do Paulista do outro ano, dois mil e dezesseis, semifinal, o Lucas Lima foi bater de novo. Falei, ah, vai cruzar. Vai cruzar. Agora eu vou... Bateu, peguei. Caralho, e os três vezes ele cruzou. As três vezes. O Ricardo Oliveira também. Cruzado. Tem uns jogadores que tem um... Mas eu acho que o pênalti cruzado é onde você consegue colocar mais força e mais precisão. Abrir é mais difícil. É, dependendo do jeito que bate, com o lado do pé é mais fácil bater mais forte e cruzado. Caramba, mano. Normalmente o chapado vem mais colocado. Ai, mítico. Eu nunca chutei, eu nunca um pênalti.